Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, amanhã do dia 26 de maio, na sexta-feira. Gente, hoje, segundo o calendário que a gente sempre consulta, é o Dia Nacional do Bombeiro. Dia Nacional do Bombeiro. Hoje, queremos saudar os homens e mulheres que compõem a nossa guarnição aqui de Floriano, esses verdadeiros guerreiros que, apesar da estrutura precária, do efetivo reduzido, eles conseguem superar essas dificuldades com a sua garra, determinação, amor pela profissão e compromisso com a cidade. Parabéns! Mas, nesse dia, eu quero sugerir a você, que nos acompanha, para você eliminar da sua vida o Nero, o mau palhaço. O Nero, segundo a história, é o que incendiou Roma. E tem aquele Nero que quer incendiar a sua vida. Aquela pessoa que, na hora que você chega no trabalho, ela já tem uma história de alguém para lhe contar. Popularmente conhecido como fofoqueiro, né? Ou então, pior, aquela que tem sempre algo para contar para você, dizendo que foi alguém que falou e pede que você não conte para ninguém. Isso faz o mal do nada. Se você sempre chega curioso em saber qual é a novidade daquele dia, saiba que isso lhe faz mal. Você pode não perceber, mas é como um vício que, quando você mesmo espera, começa a lhe prejudicar. Tem pessoas que ficam chateadas com outras porque alguém disse que fulano falou isso e aquilo e, sem passar a limpo, já fica chateado. Esse tipo de gente é o que eu chamo de Nero, que quer incendiar as coisas. Ou então, o mau palhaço, que quer ver o circo pegar fogo. E o pior é que o mau palhaço, quando ele consegue incendiar, ele fica de longe só assistindo a sua derrota. Eu procurei a vida inteira me blindar em relação a esse tipo de pessoas. Como é essa blindagem? Cortando. Quando a pessoa começa a falar e a gente já diz, rapaz, muda de assunto, porque eu não sou muito chegado a esse tipo de abordagem. Porque pode até ser relativamente bom, ou se ouvir aquela história, mas no final é ruim. Porque quem chega nunca vem para falar coisa boa das pessoas. Em alguns locais que eu já passei, era comum as pessoas se reunirem e o tema da rodinha era a vida alheia. Isso tem gerado muitos problemas, tem gerado confusão, intriga e, em alguns casos, até morte. Esse é o que eu chamo de mau palhaço. Se você está se preparando para ir para o trabalho e já está se perguntando qual será de hoje que o fulano vai contar, de quem será que o fulano vai falar hoje, com quem será que o fulano vai mentir, não se empolgue com isso, não ache vantagem nisso, porque para você ele fala de alguém e para alguém ele fala de você. E assim vai tecendo a rede de intrigas, vai colocando fogo verbal por onde passa, vai sendo um nero da sua repartição, da sua rua, da sua casa. E o mau palhaço, na hora que o circo está pegando fogo, ele fica só assistindo de fora, e quem fica debaixo da lona é você e as pessoas com quem ela fez a rede de intrigas. Então, hoje, dia do bombeiro, elimine da sua vida o nero e o mau palhaço. Bom final de semana para todos vocês. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você.